Olha só o cuidado que ele teve nesse motor Robilinha 5048 Feito muito bem nos detalhes E aí fez tudo bom pra nós Rapaziada, eu tô com um engana-troxa Seria um engana-troxa isso aqui? Um engana-troxa Eu vou dar uma voltinha aqui só pra você entender o porquê que é um engana-troxa Olha aqui Rodinha do Chevette DL Uma rodinha ali da maldade Ali atrás já Wendel, abre aqui o capu Só pra galera entender o porquê Que é um engana-troxa Olha só o cuidado que ele teve Nesse motor AP aqui, galera Bumininha individual Turmininha Conta pra gente ali a receita Que eu sei que deve ser Do bom e do melhor, né? Essa risadinha já entregou É, já tem aí Tem tudo bom pra nós Tão, biela Provininha 5048 Tudo feito nos mínimos detalhes Melhores voos que eu pude colocar O que fez pra mim foi esse Oi, Meli, ó Diga ali o que fez E ele faz o maior carinho E aí, isso aí a gente entrega aí mais ou menos Eu acho que deve estar mais ou menos 270 cavalos aí Promete ainda Promete vir mais ali Tá andando quanto de pressão? Somente 1.4 1.4 Somente O cara tá falando somente 1.4 Na pesão Brincando ali Já sai de terceira Sem muito esforço, né? Só o cabeçote Só o cabeçote Só o cabeçote ali Feito ali, velho Nossa, velho E tá de bom gosto, viu? Dá pra ver ali que foi feito Nos detalhes Corretor de admissão A turbina ali Prontinha Não é nem uma tão grande Nem uma muito pequena É a ideal ali pro vento enxergar É a ideal pra andar tranquilo Sem fazer tudo E agora você entendeu Por que que é o engano A trouxa, velho? Chevetinho desse aqui Não dá nada Quando vai ver também O bicho Enchendo a turbina Sai da frente Sai da frente Que tá vindo Chevetão, velho É o que der, né? É o que der Parabéns, mano Gostei demais Tá bem feito O interiorzinho Deve tá todo original, né? Ó aqui Vamos ver o interior aqui Do Interiorzinho Todo original É aquele famoso Engana trouxa mesmo Tá ali na Pandu É um Ingepro ali, né? Tá na Ingepro T3.000 Parabéns, mano Tá muito Muito bem feito, mano E tá usando E de bomba Que tá usando o que ali Pra tá gerando De bomba Tô usando Dois bem feitos Dois barcos É O unificador Unificador E Dois Dois de combustível Já de alumínio Pra aguentar O lavar é o da Blazer, né? Ó aqui, velho Parabéns, mano Agora, ó Vai levar pra pista? Vou levar pra pista Daqui a pouco Ele tá andando Então, ó Já vamos ver Ele no moia No penalato Lá na pista E então chama Queremos agradecer O apoio do prefeito Carlinhos E o apoio Do presidente Da Câmara O que vai levar pra pista? E o apoio do prefeito? E o apoio do prefeito? Amém. 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 Rapaziada, já vi os coelhos estão andando. Vocês gostaram, velho? A pedal aqui tem muita saúde e muito potencial. Dá pra ver que dá pra dar uma voltinha ali pra ver um ventinho a mais. Dá pra ver um ventinho a mais, dá pra ver um ventinho a mais. Dá pra ver um ventinho a mais. Dá pra ver um ventinho a mais. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo, tá tranquilo. É o melhor que tem, velho. Eu acho que a melhor experiência é você poder vir e brincar, se investir e voltar. É o melhor que tem. Parabéns, velho. Valeu. E você, rapaziada, tá aqui no canal Penalata. Vou deixar dois vídeos aqui pra você conhecer mais o que é o Penal Penalata. Já deixa o seu like. Já segue a gente também lá no arroba PenalataTV. E aí, rapaziada, valeu, até a próxima. Valeu. E aí, rapaziada.